Louvamos-te com todo o coração, 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 Do cor grande Senhor Na altura do céu Mais profundas Os limites da terra Louvamos-te Com todo o coração Com todo o coração Com todo o coração Todos nos contamos Louvamos-te Por toda a eternidade Você é nosso adorado Grande em Deus Teu nome é exaltado Sempre matrificado O bom, o bom, o grande Senhor Ele é exaltado Ele é exaltado No céu Eu louvarei Ele é exaltado Para sempre exaltado Seu nome O Padre Ele é o Senhor Sua verdade Ele é exaltado Ele é exaltado No céu Por toda a eternidade Você é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado Não é mais exaltado ή